E aí galerinha, beleza? Camarando mais uma vez e é o seguinte, estamos de volta com mais Reacts Dessa vez é um debut, né? Do Kingdom, o nome da música Excalibur Provavelmente eu vou estar postando na aba da comunidade o resto do cronograma do mês Do que tá planejado aqui pra vocês me ajudarem a preencher caso ainda tenha algum clipe, algum MV que eu não estiver sabendo, tá? Mas antes de eu postar na aba de comunidade, deixa eu até adiantar pra vocês Pela ordem aqui do que tá escrito pra mim, ok? Do que foi organizado pelos meus mods Hoje é Kingdom, amanhã tem Tribe, depois I Am, é tipo o solo dele no Monsta X Tem Shiny, Sunmi, Onf, Wei e Wonho, fechou? Se tiver mais alguma coisa, comentem lá na aba da comunidade quando a publicação for feita Pra poder reorganizar, tentar encaixar alguma coisa aqui no meio, fechado? Mas bora lá, ó, procurei no YouTube por duas versões, se tinha legenda ou não Nenhuma das duas tem, as duas tem gerado automaticamente Mas bora lá para Excalibur em 1, 2, 3 GF Entertainment, the rain will wash her away Um deles é o Arthur, pelo visto Música Música Cara, essa progressão aqui é meio estranha. Esse follow me now, e tipo, as mesmas três sílabas do... não, as quatro sílabas do verso anterior. Meio que influência barroca, é isso mesmo? Não tô dizendo que é feio, é que não é algo esperado por uma música do mundo pop. É isso mesmo? É isso mesmo? Tô perdidaço velho, talvez se a gente tivesse a letra junto Cara A produção tá interessante Mas, pelo menos essa primeira impressão que eu tô tendo, não tá me pegando, sabe? Tá, tipo, tudo muito bem pensado Deixa eu até pausar, tipo, a produção tá... Não tô conseguindo, tipo, encontrar um erro Ou algo que podia ter sido feito de uma forma diferente que deixasse a música melhor Tipo, tudo que tá sendo entregue pra mim Tá deixando muito claro que é pensado pra ser desse jeito mesmo É que, particularmente, a música não tá, tipo, me prendendo Eu consigo reconhecer que a produção tá muito boa Consigo entender a todas as decisões dessa parte de produção da música Mas ela só não tá me conquistando, sabe? Mano Mas eu, honestamente, eu assistiria a Dance Practice desse MV Porque o coreografia me parece ser bem conceitual E dançar na chuva deve ser uma... É um negócio muito perigoso Que difícil Porque a água, ela cria uma força resistente pra dificultar o teu movimento O que exige muita força Do tipo, do quadril pra baixo Eu, honestamente, ó Eu não fiquei vidrado ou apaixonado pela música Mas consigo entender e reconhecer que isso aqui tá muito bem produzido Mas... Eu quero muito... Desculpa pelos latidos, tá? Que eu quero falar logo Mas eu quero muito ver o Dance Practice dessa música Porque ele me parece ser bem conceitual Ter algumas ideias um pouco fora do padrão Do que eu tô acostumado a ver no mundo do K-pop E eu, honestamente, estou interessado em gravar o React Pra... Pra essa aí... Pra esse Dance Practice, beleza? Quando passar essa lista de MVs aqui Eu, provavelmente, vou pegar o Dance Practice Pra assistir aqui junto com vocês E dar meus pitacos Mas, enfim Espero que vocês tenham gostado desse React Até a próxima E eu fui! E eu fui!